Olá pessoal, estamos aqui em Minas Gerais, Norte de Misa, Norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia, Juliana, nós estamos aqui nas Lavras, é onde o pessoal pega pedras, aqui é um negócio que a gente achou aqui, um buraco aí, o pessoal desce lá pra baixo. Tem as pedras, as Lavras, aqui é muito bonito, só pedras lindas. Aqui estamos partindo da casa da minha avó, tirei algumas pedras bem branquinhas, pra lá é onde a minha avó mora, povoadinho lá na frente, vocês podem ver. Aqui é chamado, eles falam carrasco, estamos no meio de um carrasco aqui nas Lavras, agora é umas 5 horas da tarde, 6 horas já. Vou mostrar pra vocês um pouco pra lá. Isso, vou mostrar um pouco pra vocês. Olha aí, Juninho, vou mostrar pra você, Júnior, Fábio Júnior. Tem um buraco aqui, ó. Espetras. Diz que de noite aqui aparece bastante luz aqui, ó uma águia voando lá. Aqui é uma águia. Aqui é bruta a calada da noite. Vou mostrar pra vocês aqui as... Os labros. Aqui são lá onde eles tiram as pedras. Aqui a boca é escura. O que é da pedra linda aqui, ó. Só vim explorar umas pedras aqui. Isso aqui é bem azulzinha. Ó. As pedras lindas. Tem que fazer o polimento delas, né? Por ali. E olha o que nós encontramos aqui, gente. Aquele marimbondo mais bravo que tem aqui no estado da Bahia. A ferroara dele é bruta. Vou deixar o bichinho quieto ali, que se ele resolver pegar nós aqui... Como ficou. Uau. Vou subir lá pra cima, vou ficar aqui. A cobra me pegar aqui, cê é louco. É cristal, né? Cuidado. Baby, dá uma joia. Olha aqui, dá uma joia. Pegar ali o álcool. Then we'll have to do it. Tá aqui. Tá lá até hoje. Tem, né? Tem, né?